E aí Yasmin, se eu quiser dar um movimento nos braços do meu personagem Gente, pra dar movimento, passa logo aqui uma dica pra vocês Vocês vão fazer um rolinho que vai ser a espessura do braço que você quer no seu bonequinho, no seu personagem Pra qualquer personagem que você vai fazer, certo? E aí você vai colocar o rolinho aqui do lado do seu personagem Quando você colocar aqui o rolinho do lado, você vai ver o tamanho desse braço E aí eu pego, amasso e faço duas bolinhas Pra fazer a mãozinha, a gente vai fazer assim Vai fazer um rolinho Esse rolinho, a gente faz ele fininho, da espessura do braço E aí depois a gente bota assim no dedo, separa a mãozinha do teu personagem Aperta, pressiona aí Faz tipo um colhezinho de pau, tá vendo? Aí a gente vem e vai cortar os dedinhos Então aqui eu faço um cortezinho em V pra tirar o polegar Lembrando que um polegar pra um lado, um polegar pro outro Porque aí você faz os dois lados da mão E aí eu vou cortar aqui os dedinhos Vou cortando com a tesourinha E aí eu faço os dedinhos da bonequinha, tá vendo? E a gente fica aqui com os dois bracinhos Se você quiser colocar um bracinho encostado aqui no corpinho O que a gente vai fazer? Passa um pouquinho de cola Você vai, coloca um pouquinho de cola no ombro, um pouquinho de cola na mão E vai pressionar aí, ó E ela vai fixar, tá vendo? E aqui desse outro lado, se você quiser botar tipo com um movimento, né? Assim, ela segurando alguma coisa, gente Aí pra você fazer o personagezinho assim com o bracinho fora Realmente você vai ter que usar um aramezinho Primeiro a gente vai furar o braço Pega o arame aqui, número 22 Medi o braço, ó É até aqui, então eu vou dobrar E essa outra parte aqui eu vou colocar pra dentro da minha personagem, ó E aí eu posso colocá-la aqui segurando alguma coisinha Olha como fica linda